legal pessoal primeiro exemplo aqui com anotações usando spring a gente já implementou e o interessante cara é que vocês podem inclusive usar anotações para a injeção de próprios bins a olha só que coisa bacana ver vamos pegar um exemplo aqui de algo que a gente já tenha feito tá só para vocês entenderem pegar um pouquinho mais completo aqui a gente usou esse cara aqui acho que é o que mais tem deixa eu ver se é esse aqui é bem endereço em pessoa pode ser esse aqui mesmo deixa eu ver aqui deixa eu rodar ele eu já nem lembro mais nome irmãos a isso aqui foi que eu mostrei lá no começo do curso né aqui ó vejo que pessoal aqui aqui eu tenho vários bins aqui certo ou seja hoje que eu tenho aqui bin endereço certo e bin pessoa certo beleza como é que eu injeto quando eu tô usando esse aqui quem assistiu aquelas de aulas lá no começo você lembra eu vejo que aqui eu tô inserindo vejo que aqui eu só estou usando aqui olha aqui ó só meu bem pessoa tão vendo só tô usando o bin pessoa mesmo assim mesmo assim ele tá me trazendo endereço porque porque aqui no meu aplicativo com texto aqui eu tô inserindo aqui ó né tem aqui aqui ó vejo que aqui eu tô inserindo no meu bem pessoa eu estou inserindo aqui o bin endereço tão vendo aqui né pessoal então como é que eu faço para mim é inserir isso fazer essa injeção através de anotações seja e se você tirar isso aqui daqui eu só vou comentar tá não vou tirar ele só vou comentar ele aqui deixa só comentar isso aqui contra o x e contra o v vejo que se tu executar agora o meu usa pessoa tá olha aqui ó vejo que não veio aqui mais o endereço a não veio porque a gente tirou ele daqui obviamente não vai estar injetando e aí tem como eu injetar esses bens via anotações cara acredite tem você pode você nem precisa de isso aqui ele vai poder estar injetando certo para isso existem duas anotações existem a anotação ressource e a anotação autorite então a anotação ressource faz a gestão baseada nos nomes desses bens e a autorite faz baseada em tipos tá ok então olha só que interessante vamos usar aqui vamos ver aqui nesse usa pessoa aliás no meu bim pessoa aqui aqui a gente vai usar a anotação que vai indicar que ele deverá inserir então aquele meu bim então simplesmente você vai vir aqui a pessoal vem aqui e vai colocar aqui o alto vou trazer aqui alto white pronto fazendo isso aqui ele automaticamente vai injetar o bim vejo que estou usando uma simples anotação e ele vai fazer isso vamos testar aqui no meu usa pessoa aqui fazendo aqui vejo que ele nesse momento não inseriu porque porque na verdade a gente está nós nem inserimos aqui na sua application ainda aqui o config e também falar nisso isso isso aqui é um exemplo que eu não posso mexer senão se não abrir em casa vai estar diferente das videoaulas e vocês vão brigar comigo então o que que eu vou fazer deixa esse aqui do jeito que tá deixa só conferir aqui tá tudo ok tudo limpinho tá tudo bonitinho aqui endereço e vamos fazer o seguinte vamos fechar isso aqui tudo e vamos criar um para inserir esse exemplo com o autorite tá ok então deixa eu criar um novo aqui as ações spring 1 tá aqui anotações spring 2 né eu vou aqui o alto tá só spring 2 deu para cachaça beleza só vou aproveitar e vamos copiar esses caras que eu já tenho aqui para facilitar a nossa vida né vamos copiar ele assim com esses projetos todos separados vai ficar muito fácil para vocês deixa eu colar ele aqui e também vou colar aqui o as bibliotecas só que eu não colei peraí o cara fica parece que meio doido né ultimamente eu ando meio acho que já fiz uma coisa quando eu não fiz ainda e assim vai que coisa vamos lá beleza agora sim então o que que nós vamos fazer pessoal vamos primeira coisa a primeira coisa aqui no meu aplique contexto a gente vai estar inserindo vejo vejo que aqui eu tenho o o contact aqui em cima mas não tenho a chamada dele lá no cabeçalho então eu vou pegar esse exemplo com spring aqui vou abrir aqui só vou aproveitar para copiar então essa essa chamada que eu fiz aqui em cima contra o c e vou colocar nesse que está criando aqui então contra o v e também claro vocês nunca pode esquecer desse cara aqui o contexto e vou jogar ele aqui dentro para que ele possa estar trabalhando com as anotações beleza ok então tá aqui ou seja esse cara que já está pronto para trabalhar para ler as anotações o spring está pronto para ler anotações então o que que eu vou fazer vou vir aqui no meu aqui embaixo certo eu vou ignorar isso daqui tá ok vejo bem aqui vamos ignorar ele beleza ignorei ele contra o x contra o v ok obviamente se você vier aqui e executar a camada de uso usa pessoa que ele não vai aparecer aqui o endereço opa apareceu aqui o endereço porque que apareceu o endereço deixa eu ver aqui no meu será que meus a pessoa eu deixei aqui eu anotação alto rádio a tá eu deixei aqui o alto rádio beleza já está funcionando pessoal tá já está funcionando aqui o alto rádio aqui porque tinha deixado até vou vir aqui no naquele original aqui e vou tirar para vocês não terem problemas pessoa que esse cara aqui eu vou tirar aqui beleza deixa original lado de tentar beleza olha só que fantástico ele reconheceu através da anotação alto rádio que é para inserir essa anotação e endereço dentro do pessoa então automaticamente quando eu fui usar ele ele apareceu aqui ó aqui ó número bairro e endereço ok tudo por causa dessa palavrinha alto rádio aqui é claro pessoal novamente se você não tem isso aqui ó contra o x eu fiz obviamente que ele não vai aqui ó vejo que ele não trouxe aliás olha que aconteceu aqui ó endereço no é porque está no porque na verdade no meu no meu onde tem aqui bem pessoa eu tenho aqui o endereço tá ok agora vamos trazer ele aqui ok agora ele tá reconhecendo agora não vai ter problema nenhum vai funcionar aqui perfeitamente olha só que show de bola o interessante é que como você já sabe fazer usando xml agora começa a aprender usando anotações e aí o que acontece começa a entender a tá antes eu tinha feito eu injetava aqui manualmente eu chamava que agora ele está reconhecendo através de seu alto rádio que é a mesma coisa que eu ter vindo e ter feito isso aqui na verdade tá substituindo a configuração do xml por anotações aqui ó pelo alto rádio simplesmente isso tá bom e na próxima de aula a gente continua um abraço até mais e tchau